Meus amigos, bom dia! Lindo dia para vocês, tá? Romanos 10, 21 diz assim, Mas contra Israel diz, Todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha, nós somos os salvos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, a Igreja de Cristo. Mas tem muita gente desobediente, meu irmão, rebelde, contradizente. Gente que está provocando o Senhor Deus. Nós conhecemos a palavra, já sabemos o que aconteceu com Israel do passado. Por que eles andaram 40 anos no deserto, perambulando de um lado para o outro, onde é horrível para se viver, um dia passar lá já é terrível, está cheio de animais pessoentos, bestas feras, não tem comida, não tem água, só tem calor durante o dia e frio durante a noite. E eles passaram 40 anos, porque foram rebeldes, contradizentes e não deram a Deus a importância de vida. Dê ao Senhor a importância de vida e você será abençoado. Veja essa pessoa que foi abençoada. Esse problema aqui do ouvido, eu perdi ele com um murro que eu tomei, ela ia para o trabalho. Murro, irmã? Quantos anos foi isso? Já tem mais ou menos 15 anos. Olha que coisa séria, pessoal. Essa senhora ia trabalhar com uma pessoa usada pelo capeta, que só a pessoa foi usada. Deu um murro no ouvido, ela perdeu a audição. O que o doutor falou com a senhora? Deu sangue. Deu sangue e não tinha mais jeito. Pisado. Ele falou que não tinha mais jeito. Não, não. Então tapa bem, esse era o bom. Então tapa bem o bom. Vamos ver aqui agora, olha lá para o povo. Neide. Dular. Mais ou menos uns 15 anos. Jesus é maravilhoso, hein, pessoal? Agora eu quero orar com você. Meu Deus, eu une em oração por essa pessoa que vai sair numa missão agora. Vai com ela, pai. Livra de todo o mal. Proteja, guarde em nome de Jesus Cristo. E todo o mal que está na sua vida, eu mando embora agora, em nome de Jesus. Bom dia para você.